Hoje ele me passou uma mensagem falando assim, pode vir quente que eu estou fervendo. De qualquer forma, quando você escuta esse comentário, logo você pensa, meu Deus, hoje eu não tenho escapatória, eu preciso dar um jeito nessa situação. Hoje nós vamos conversar sobre a atrofia vaginal. Quais são os sintomas que acontecem aí nesse processo e o que costuma ser feito para escapar desse momento e tem uma hora que verdadeiramente a gente precisa fazer tudo que precisa ser feito. Meu nome é Julia Kress, eu sou analista comportamental e especialista e mentora para mulheres nessa fase do climatério. O primeiro sinal da atrofia vaginal é quando você usa a sua peça íntima, chega no final do dia, você olha, não tem nada, não tem cheiro. Você sabia que toda PP, vou falar PP, tem cheiro? Cada uma tem seu cheiro exclusivo? E se essa mesma peça íntima dá para usar no dia seguinte, o que vai acontecer é que se a sua PP não está exalando nem o cheiro e nem o líquido, você pode estar logo no princípio desse processo da atrofia. O segundo sinal, e é um sinal muito simples, é a dor durante a relação. Eu quero que você agora feche aí os seus olhos e pense qual foi o momento mais prazeroso. Sabe aquele momento? Aquele momento que você conheceu aquela pessoa especial e aí você estava realmente muito animada para ficar com essa pessoa? Eu quero que você imagine como que foi esse momento para você. Você estava animada, você estava com a pessoa que você realmente queria estar e o seu libido estava lá em cima. Agora eu pergunto para você hoje, como que é hoje a sua postura, a sua sensação e o seu sentimento na hora que você realmente precisa estar junto com a pessoa que você vive? Ele é tão prazeroso como era antes? E na hora H? Quem de vocês aqui que na hora H acontece aquela dor? A dor, aquela dor é tão profunda que você não vê a hora que isso pode acabar. Esse é o segundo sinal de que você pode estar entrando na atrofia vaginal. Se você está gostando desse vídeo até agora, você clica no link, senta o dedo nesse like, porque não adianta nada eu estar aqui entregando para você só conteúdo que eu entrego para as minhas alunas e você está até aqui até agora e ainda não deu o seu curtir. Então aproveita, já dá o teu curtir, já dá o teu like, faz a tua pergunta aqui embaixo, pergunta o que você quiser que eu vou fazer um vídeo só para você, tá bom? Senta o dedo no like, eu já tive aí no teu lugar, clica agora, link vermelhinho.